Santa Maria de Tauguinha A CIDADE NO BRASIL 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 Com tua saia de ropa, com uma barra encarnada A filha é guai, a filha é guai, a filha é guai Com uma barra encarnada, com barrisca amorela A filha é guai, a filha é guai, a filha é guai, a filha é guai Com uma barra encarnada, com barrisca amorela A filha é guai, a filha é guai, a filha é guai, a filha é guai O lagarto dá um rabo e sempre te roubas com ela. Muito obrigada pelos vossos aplausos. É magnífico ver esta estrutura de pessoas a ver o folclore e a aplaudir o folclore. O nosso muito obrigada. E vamos continuar com uma dança de roda que tem de nome Malhão de São Simão. Este Malhão de São Simão foi recolhido na freguesia da Junqueira. São Simão da Junqueira. Muitas vezes ele cantado pela Malha Rodrigues, mas que foi alguém, o poeta Pedro Homem de Melo, que lhe fez chegar à Malha Rodrigues e que ela muitas vezes o cantou. Mas a sua origem é da Junqueira de Vila do Conde. Para todos vós, Malhão São Simão. Onde vais toda a lampeira, moremada nos travessos? Onde vais toda a lampeira, oh Malhão, Malhão? Onde vais toda a lampeira, depressa e coradinha, toda cheia de cheia? Chamei-te Murminha, chamei-te Murminha, sei que é do Padeira. Oh Malhão, Malhão, sei que é do Padeira. Quero te ver ao Domingo, uma rosa na roseia. Põe-te em lugar que eu veja, Domingo se for-te à missa. Põe-te em lugar que eu veja, oh Malhão, Põe-te em lugar que eu veja, não possas andar meus olhos a bailar pela igreja. Para os Vila do Conde. Onde vais toda a lampeira, Kız Mãe, Nick, Vem aqui à missa do dia, para dormir porque vai, Vem aqui à missa do dia, oh Malhão, Malhão. Vem aqui à missa do dia, para ver o meu anocler, à porta de sangria, Espías. Amém. Muito obrigada pelos vossos aplausos e depois do malhão vem a chula, para todos vós a chula da nossa terra. Amém. 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 Muito obrigada. E vamos continuar a apresentação. A nossa apresentação com mais uma dança. Tem de nome, a Tirana. Amém. E você que não come, nem bebe, você se reitinha da iu, ai de uma carro que ele é puro. Amém. 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 É vossa e não é minha Mostraia-te esta gente O mundo que dança e tal vinha Atirei-te uma cadrinha Atirei-te uma pedrinha Fugiste pela porta fora Fugiste pela porta fora Boa tarde, meus senhores Adeus que nos vamos embora Muito obrigada E é assim que se dança em Touguinha Prestes a terminar Resta-me agradecer mais uma vez A Comissão do Culto da Santa Ofémia O convite, o nosso muito obrigada A este público magnífico Que aplaude o folclore Assim continuarão a aplaudir o folclore Nesta magnífica tarde O folclore nas festas Em honra de Santa Ofémia E também aproveito para avisar Que no próximo sábado E apesar de múltiplas atividades que temos Vamos desenvolver e apresentar A nossa desfolhada Para a qual estão já convidados Dia 1 de outubro Numa caneira na casa de um labrador Em Touguinha Por isso quem quiser aparecer Faça o favor Desde já a porta está aberta E mais uma vez Muito obrigada Muito em algum nome Uma Tougaga hoje Uma boa tarde a todos Continuação de uma ótima tarde de folclore E vamos sair do palco Com o Malhão de Roda Obrigada Este banhão popular Este banhão popular É um banhão de Touguinha Em um banhão de Touguinha As nossas bolsas voaram Até chegar a noitinha Ainda que eu não deixei Oh meu amor Não vai aixas Ainda que não deixei Ainda que não deixei Quando te vai deixar amor Faz-te conta que acabei Uma noite não é nada Deixa-me dormir contigo Uma noite não é nada E eu entro pelo escuro E saio de madrugada E saio de madrugada E saio de madrugada E saio de madrugada E dança em calabria, o rancho vai terminar o tempo até o que queria E dança em calabria